Mais um ano se passou e eu queria agradecer a todos que se engajaram no canal nesse ano, a todos que me enviaram mensagens, né? Essa preocupação de mandar diretamente pra gente, não colocar num grupo, personalizar a intenção. Então, como eu fiz vídeos o ano inteiro, nada mais justo que eu fizesse um vídeo pra agradecer a todos que me enviaram mensagem e pra dizer pra vocês o que o meu coração tá cheio. E eu queria compartilhar isso com vocês. A gente fala do verdadeiro sentido do Natal, deseja que tenha um ano novo repleto de realizações, de alegria, mas na realidade nada disso vai acontecer se você não tiver aquilo que é a fonte da alegria, a fonte da força, a fonte da esperança, que é Jesus Cristo. Então, eu queria desejar que esse ano você tenha a condição, tenha a esperança e possa desfrutar da força, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo na vida de vocês e da família de vocês. É o que eu posso dizer, que Deus abençoe a todos. E continue comigo no canal, porque eu acredito que produzo conteúdos de qualidade, coisas que possam ser úteis e eu acredito que eu fiz a diferença na vida de muita gente. Eu tenho um propósito, que é ensinar algo a alguém. Se existe algo a ser ensinado a alguém, eu quero fazer parte desse aprendizado. Deus abençoe a todos, a você e a sua família e continue comigo nesse próximo ano. Você sabe por que eu faço tudo isso? Porque saúde e segurança é assim que se faz e eu faço. Tchau, feliz ano novo. Tamo junto.